É que eu queria ir pra uma festa, minha casa é uma prisão Hoje cheguei na mãe, falei deixa eu ir pro bailão Falou não tem conversa Fui escondido da coroa, eu saí pela janela Eu saí pela janela Eu saí pela janela Eu já tava no bailão Eu fui com meu irmão Chegou minha mãe, então me deu logo um tapão Me derrubou no chão, perdi até a noção